Salve, salve galera do Pô Mario Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o amigo de vocês, o Júnior Romero. E hoje vamos apresentar para vocês um adubo completo, fácil, grátis, que qualquer um pode fazer em casa, sem problema nenhum, gente. Um adubo ótimo para suas plantas. Você pode usar em qualquer tipo de planta, frutífera, você pode usar em hortaliças, você pode usar em qualquer planta que vocês querem, até em flores, qualquer tipo de flores, tá gente? É 100% orgânico, 100% natural, 100% grátis, só com elementos que você jogaria fora. E no final desse vídeo, fiquem comigo que eu vou mostrar o resultado, o resultado de uma planta plantada só com terra normal e usando esse adubo que a gente vai mostrar aqui como fazer. Vamos comigo então nessa? Quem puder, você já sabe, deixa aquele like para a gente. Seu like é muito importante, ajuda muito a gente de coração. Se inscreve no canal, a gente está sempre trazendo coisas novas para vocês, sempre pensando em vocês, a gente faz para vocês, tá? E não deixa de compartilhar e deixar seu comentário do que achou desse nosso novo adubo, que vale muito a pena. Vamos ver então, gente? Bom, aqui, gente, estão os nossos ingredientes. Olhem bem para esses ingredientes, gente. Mais fácil que isso, não existe. O que a gente vai usar? A gente vai usar um caroço de abacate. Não é abacate não, abacate você vai comer, gente. A gente não vai perder abacate aqui, pelo amor de Deus. Está caro abacate. Você vai usar só o caroço de abacate, tá? Picotadinho assim, ó, para não estragar a lâmina do seu liquidificador. Tá? Então você pega um caroço de abacate e picota. Você vai usar sementes de abóbora, gente. Abram uma abóbora, comam uma abóbora e tirem as sementes. Você vai deixar isso aqui prontinho para a gente fazer o nosso adubo. Tá bom? Uma abóbora média aí, ó, pode ser moranga, pode ser qualquer tipo de abóbora. Separa as sementes, pode separar com um pouquinho de bagaço também, não tem problema. E para a gente usar no nosso adubo. Só coisa que você jogaria fora, porque tem quem não semeia abóbora o tempo inteiro, jogaria fora as sementes. E você vai precisar de três cascas de banana. Pode ser até com aquele pereconizinho, aquele lugar que sustenta as bananas, tá, gente? Três cascinhas de banana, sementes de abóbora e uma semente de abacate. Você vai, gente, bater tudo isso no liquidificador com água e a gente vai fazer um poderoso adubo líquido. Vocês não sabem como esse adubo líquido dá certo. Um litro de água, então. Só para explicar basicamente o que nós temos aqui, gente. O que cada elemento desses provém para o nosso adubo. A semente de abacate, ela tem muitos nutrientes mesmo. Eu já fiz até um vídeo específico sobre ela. Ela vai fornecer, na nossa questão de macronutrientes, o nitrogênio basicamente. Todas as outras tem um pouco de nitrogênio também na composição. Mas essa aqui é o que mais tem nitrogênio, tá? Então ela vai servir como fonte de nitrogênio para a gente. As nossas amigas sementes de abóbora vão fornecer para a gente o fósforo e o magnésio. Incrivelmente, as nossas sementes de abóbora possuem magnésio também. Então a nossa composição vai ficar interessantíssima por causa disso. E aqui as nossas cascas de banana vão fornecer o potássio, tá? Então beleza, gente. Você vai fazer o que? Você vai pôr tudo isso no liquidificador com um litro de água. Quem quiser substituir essa água, não precisa. É como eu disse, não precisa. Mas quem quiser melhorar ainda mais, pegar um coco. Um coco verde, tá? Tirar a água. E no lugar da água normal, você colocar água de coco, vai potencializar e muito a sua mistura. Tá, gente? Então pode trocar. Água de normal, água de torneira por água de coco. Vai potencializar muito, muito a sua mistura. Então beleza, gente. O que você vai fazer? Você vai colocar esses ingredientes, tá? Coloca as cascas de banana. Coloca as sementes. E coloca as nossas amigas partes da semente de abacate, do caroço de abacate. Você vai colocar isso tudo no liquidificador e vai bater. Por que a gente bate no liquidificador, gente? Pra degradar o máximo possível essa matéria orgânica, pra que a degradação dela dentro do vaso ocorra muito rápido. E você não tenha problema de demora ou de plasmolização de raiz, ou de queima de raiz, por causa do processo acontecendo no meio, pertinho do seu vaso, pertinho das suas raízes, tá? Então vamos bater isso aqui pra ver como fica. Prontinho, gente. Batemos aí por cerca de um minuto, mais ou menos, no liquidificador. Tiramos uma mistura glamurosa aqui, ó. Lembrando que... Lembra até vitamina isso aqui. Lembrando que... Isso aqui você pode diluir. Não tem... Ah, não. Vamos fazer bem concentrado. Você pode. Então você pode misturar com um pouco de água e diluir legal isso aqui, tá? Não tem contraindicação nesse aspecto. Desse um litro que você fez, você pode diluir mais dois litros. Então você pega dois litros de água e põe essa mistura que você acabou de fazer. Bom, gente. Como eu não tenho uma jarra muito grande, a gente resolveu fazer o seguinte. Eu vou colocar metade do conteúdo da nossa experiência em um litro só, tá? Depois a outra metade eu ponho em outro litro. Júnior, preciso coar? Não. Não precisa coar, gente. A ideia é você não coar. Ah, Júnior, mas como eu vou colocar num borrifador? Não, você não vai colocar num borrifador, tá? Você vai usar assim mesmo. E aí, ó. Agora a gente vai mostrar pra vocês o nosso moranguinho que a gente usou e fez só com esse ingrediente, tá? Essa planta tem seis meses de vida. Foi produzida através de um estolão, tá? Seis meses de vida. E agora tá dando um pouquinho de morango aí. Um pouquinho de morango no pé, tá? Iguais as minhas outras. Enquanto as outras plantas dão quatro, cinco, seis morangos. Essa aqui eu já colhi uns... Acho que só esse ano, gente. Uns vinte morangos, tá? Todos grandes. Ela cresce. Ela ainda cresce bastante. Alguns nascem menores. Alguns maiores. O meu filho não deixa eles ficarem muito tempo aí. Mas é bom que pelo menos usa, né, gente? A gente não pode deixar desperdiçar nada. E aí vocês vão pôr a mistura. O adubo, tá? Na terra. Diretamente na terra. Júnior, pode queimar minhas plantas? Não. Não pode. Você vai usar esse adubo como se você estivesse regando a sua planta, gente. E a planta vai ficar super, super nutrida, tá? Ela vai ficar com esses pedacinhos aqui, ó. Sólidos. Não tem problema nenhum. Ajuda na degradação. Ajuda na aeração do solo. Ajuda em tudo, tá? Pode usar esse adubo vegetariano. Esse adubo vegano. Que não agride o meio. E ainda ajuda demais as suas plantas, tá? Se você quisesse pegar esses elementos todos que eu mostrei aqui e pôr numa composteira. Poderia. só que demoraria um pouco mais pra se transformar em adubo. E no meio do processo você poderia perder nutrientes que são muito importantes. Por isso que nesse caso o melhor mesmo é o adubo líquido, tá? Se você triturasse tudo isso aqui e fizesse uma farinha com esses elementos o problema seria que a degradação ocorre... Se você não... Se você não cobrisse se você só colocasse em cima do jeito que eu fiz aqui a degradação poderia ocorrer aqui em cima mesmo e poderia estragar suas raízes e poderia, além de tudo trazer insetos indesejáveis, tá? Então a melhor opção nesse caso é essa esse líquido mesmo esse líquido milagroso aqui que faz milagres realmente pra sua planta. Tá bom? Então é isso gente nossa plantinha aí como prometido com alguns moranguinhos e flores crescendo fortemente quem gostou desse vídeo dá o joião pra gente ajuda a nós mesmo que a gente só pensa em vocês aqui nesse canal. Tá bom? Se inscreve compartilha dá uma força tamo junto assiste o próximo vídeo que vai ser muito bacana mesmo. Tchau, tchau abraço a todos fiquem com Deus tchau